Você sabe quais atores da novela Caminho das Índias que já nos deixaram? Fique comigo até o final do vídeo que vou te mostrar e contar curiosidades e juntos relembrar de grandes atores e atrizes que deixaram saudades. Mara Virgínia Manza mais conhecida como Mara Manza nasceu em São Paulo, no dia 28 de maio de 1952, foi uma atriz, seu primeiro trabalho na televisão foi em 1979 na novela Caracara, era conhecida por seu jeito alegre de levar a vida, sempre sendo simpática com todos e vivia sorrindo, contando piadas. Seu último trabalho na televisão foi em 2009 na novela Caminho das Índias como Dona Ashima Matub, nos deixou no dia 13 de novembro de 2009, vítima de metástase, devido ao câncer de pulmão que se tratava havia um ano, aos 57 anos. Flávio Migliatti nasceu em São Paulo, no dia 26 de agosto de 1934, foi um ator, produtor, diretor e roteirista, já trabalhou como balconista e mecânico, seu primeiro papel na televisão foi no grande teatro Tupi, no ano de 1958, na novela Caminho das Índias e interpretou Karan Ananda, seu último trabalho na televisão foi na minissérie Ebb em 2020, nos deixou em 4 de maio de 2020 aos 85 anos, foi encontrado sem vida em seu sítio, foi registrado como suicídio. Oi pessoal, eu sou a Cristina, sejam todos bem-vindos ao canal Topes Artistas, onde você fica ligadinho no que rola no mundo dos famosos, mas antes já se inscreva em nosso canal, sua inscrição fará uma grande diferença para nosso canal e nos deixará muito felizes, contamos com seu apoio. Paulo José nasceu em Lavras do Sul, no dia 20 de março de 1937, foi um ator, roteirista e diretor, foi protagonista de várias comédias no cinema, como Todas as Mulheres do Mundo, Edu, Coração de Ouro e o Rei da Noite, seu primeiro papel em novelas foi em 1969 na novela Véu de Noiva, na novela Caminho das Índias e interpretou o Profeta Gentileza, seu último trabalho na televisão foi na novela Em Família em 2014, nos deixou em 11 de agosto de 2021, aos 84 anos, devido a uma pneumonia. A Dilson Magalhães, conhecido como a Dilson Magá, nasceu em Nova Lima, no dia 18 de maio de 1948, foi um ator brasileiro. Iniciou a carreira nos anos 60 como compositor e ator. Seu primeiro trabalho na televisão na minissérie Grande Sertão, Veredas na Rede Globo, em 1985, na novela Caminho das Índias e interpretou Bari Suris, possui grande experiência no cinema em curtas e longa-metragens, ganhando diversas premiações de melhor ator, seu último trabalho na televisão foi na novela Velho Chico em 2016, nos deixou no dia 31 de dezembro de 2016, aos 68 anos, lutava contra um câncer de pulmão. O filho contou que o câncer contra o qual o pai fazia tratamento atingiu também o cérebro, por metástase, chegou a ser submetido a uma cirurgia cerebral, mas não resistiu. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, conhecido artisticamente como Chico Anísio nasceu em Maranguape, no dia 12 de abril de 1931, foi um humorista, ator, radioator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor e pintor brasileiro. Renomado por seus papéis de grande sucesso e inúmeros quadros e programas humorísticos na Rede Globo, onde trabalhou por mais de quatro décadas. Foram 65 anos de carreira, nesse tempo chegou a criar mais de 200 personagens cômicos, é considerado um dos maiores humoristas brasileiros. Iniciou na televisão em 1960 no programa que ele mesmo criou Chico Anísio Show. Na novela Caminho das Índias interpretou Namit Batra, como participação especial, seu último trabalho na televisão foi na série Malhação em 2010. Nos deixou no dia 23 de março de 2012, aos 80 anos, por falência múltipla de órgãos. Me conte nos comentários o que está achando do vídeo e deixe seu like, é muito importante para nós e nos motiva a trazer mais conteúdos para vocês e já se inscreva em nossos canal para dar aquela moral. Elias Glazer, foi um ator, nasceu em São Paulo, no dia 4 de janeiro de 1934. Seu pai o obrigou a estudar violino, aos 12 anos já tocava em uma orquestra juvenil, já participou em mais de 50 novelas, seu primeiro trabalho na televisão foi em Silmar Contassi em 1964, na novela Caminho das Índias interpretou Senhor Cadori. Seu último papel na televisão foi na novela Boji Oji e em 2014, nos deixou em 16 de maio de 2015 aos 81 anos, em decorrência de complicações que levaram à falência circulatória após uma broncopneumonia. Eva Todor nasceu em Budapeste, no dia 9 de novembro de 1919, foi uma consagrada atriz húngara, naturalizada brasileira. Foi considerada uma artista completa, foram 80 anos de carreira, de trabalhos muito bem sucedidos no teatro, cinema, rádio e televisão, na novela Caminho das Índias deu vida a dona Cidinha. Seu último trabalho na televisão foi na novela Salve Jorge em 2012, nos deixou em 10 de dezembro de 2017 aos 98 anos, em razão de uma premonia, uma curiosidade é que Eva por não ter filhos, ser viúva e não ter nenhum parente vivo deixou toda sua herança aos seus sete funcionários que cuidaram dela até o fim de sua vida. Luiz Baccelli nasceu em São Paulo, no dia 13 de setembro de 1943, foi um ator, dramaturgo, professor, historiador e diretor do grupo teatral Ação Entre Amigos. Recebeu o prêmio Moliere de Melhor Ator na Peça Chica da Silva em 1988. Seu primeiro papel em novelas foi em Sangue do Meu Sangue em 1969, na novela Caminho das Índias interpretou Baramugdaliar, seu último trabalho na televisão foi na novela Aquele Beijo em 2012. Nos deixou no dia 25 de fevereiro de 2013 aos 69 anos, após uma parada cardíaca. Miriam Suzana Faini, mais conhecida apenas como Suzana Faini nasceu em São Paulo, no dia 9 de março de 1933, foi uma atriz e ex-bailarina brasileira, trabalhou como bailarina profissional dos 19 aos 34 anos, começou a atuar em telenovelas em 1969 com Rosa Rebelde. Na novela Caminho das Índias interpretou Virgínia Magalhães Oliveira. Seus pais eram cantores de ópera, aprendeu a tocar piano, seu último trabalho foi em 2018 na minissérie Sob Pressão como Letícia, no episódio 4 de dezembro. Nos deixou no dia 25 de abril de 2022, em decorrência de complicações da doença de Parkinson aos 89 anos. Me conte nos comentários o que achou do vídeo, se lembrava desses atores e atrizes. Qual personagem mais te marcou? Deixe nos comentários qual novela você quer saber os atores que já nos deixaram. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal pra não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para vocês ficarem sabendo. De tudo que rola no mundo dos famosos. Até mais!